Olha a pisadinha, olha a pisadinha, escuta o meu solinho aí papai, é o Marcinho do Solinho, o nome dele é Zé, minha escrava só gravando tudo. E já chegou o fim de semana, convidei a mulherada, a festa tá marcada. E a pecinha na fazenda, combinei com meu patrão, batei muita cerveja mulherada de futão. E já chegou o fim de semana, convidei a mulherada, a festa tá marcada. E a pecinha na fazenda, combinei com meu patrão, vai rolar cerveja mulherada de montão. As ovinha fica louca, vai descendo até o chão, chão, daquele jeito, vai! Ela vai sentando, vai quicando, vai quicando, vai! Ela vai sentando, vai quicando, vai quicando, vai! Ela vai sentando, vai quicando, vai quicando, ela vai sentando, vai quicando, vai quicando, ela vai sentando, senta papai, vai! Ela vai sentando, vai quicando, vai quicando, ela vai sentando, vai quicando, vai quicando, ela vai sentando, vai quicando, vai quicando, ela vai sentando, pra tocar no paredão! Joga papai, é macio, a festa tá marcada, é uma porrada de chão! Já chegou o fim de semana, convidei a mulherada, a festa tá marcada. E a pecinha na fazenda, convinei com o meu patrão, vai ter muita cerveja mulherada, de montão. Já chegou o fim de semana, convidei a mulherada, a festa tá marcada. Com a pecinha na fazenda, convinei, vai rolar cerveja mulherada, a novinha fica louca, vai! Ela vai sentando, vai quicando, vai quicando, 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 ela vai sentando, vai quicando, olha o solinho aí! Música Olha a porrada de som papai, é macio a sensação Emanuel Neto Bebidas, é macio a sensação hein, vem Hoje é baile do W, diz Tá tudo lotadão, vários pessoal, tem várias sovinhas, tem várias xe-xecas, vários rabetão Hoje é baile do W, tá tudo lotadão, vários pessoal, tem várias sovinhas, tem várias xe-xecas, vários rabetão Fora do normal, hoje é baile do W, diz Tudo lotadão, vários pessoal, tem várias sovinhas, tem várias xe-xecas, vários rabetão Hoje é baile do W, diz Tudo lotadão, vários pessoal A novinha vai empinando, viu? Vai, empino o rabetão, vai, empino o rabetão, joga ele no chão, empino o rabetão Joga, joga, empino o rabetão, empino o rabetão Epina papai, vai, empino o rabetão, vai, empino o rabetão, joga ele no chão, empino o rabetão Olha o meu sol, eu quero tocar o palidão É uma senha sensação É uma senha sensação Fala com tu, fala com tu, fala com tu, fala com tu Tome pisadinha, tome pisadinha, tome pisadinha aí papai Zé Lixo de Gravação Ei, que pisadinha diferente, suingara Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pegue por mim E se me esquece, some, se eu te ver de longe, vira a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo, que perdoe Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, sem mim com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu voto Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, sem mim com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu voto, ela não vale um real, mas eu adoro Que pisadinha é essa papai? Vai segurando O nome dele é Zé Lixo Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se me esquece o som, me solte o olho longe Vira a cara e veja o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque burro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Machuca, babá É macio, sensação Isso é macio papai, é pra tocar no paredão Cheguei pra broca Joga na pegada que ela vai Vai, vai, vai Machuca, César Mica, nação gravando tudo Tome pisadinha, tome pisadinha Meu parceiro Neto e Verde, paraíba, tamo junto Vai E aí novinha, já sei pra que tu mudou Mudou pra todo lado, mesmo assim me procurou Se tu quer pode pedir, tu já sabe onde encontrar É só pedir com carinho o que tu quer, eu vou te dar E aí menina, já sei pra que tu mudou Mudou pra todo lado, mesmo assim me procurou Se tu quer pode pedir, tu já sabe onde encontrar É só pedir com carinho o que tu quer, eu vou te dar Daquele jeito, vai Toma que toma, que toma, toma É macio papai Toma, toma Toma que toma, que toma Mechuca E toma, que toma É pra tocar no paredão Joga, joga na pegada que ela vai E vai matar papai E vai matar papai É macio, é fora de sopa E o parceiro Neto e Verde, paraíba, lá E chora, pra aquele jeito Me põe pisadinha, me põe pisadinha E aí menina, já sei pra que tu mudou Mudou pra todo lado, mesmo assim me procurou Se tu quer pode pedir, tu já sabe onde encontrar Eu só pedi com carinho o que tu quer, eu vou te dar E aí menina, já sei pra que tu mudou Mudou pra todo lado, mesmo assim me procurou Se tu quer pode pedir, tu já sabe onde encontrar Eu só pedi com carinho o que tu quer, eu vou te dar E joga, vai Toma, que toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Toma naquele jeito E toma, toma E volta pra tocar no paredão WAI E toma, que toma Joga papai Isso é macio sensação, pra tocar o seu paredão Aquele jeito, tome pisadinha, tome pisadinha aí papai Meu parceiro Jando e Alves, diferente não Abre que é sucesso, abre que é sucesso Bota pra tocar no paredão papai, isso é macio sensação Aquele jeito, tome pisadinha, tome pisadinha, vai, vai E nesse jogo eu não vou tá sozinho, eu vou chamar todos meus contatinhos Pra assistir lá do meu camarote, vários vingos que é pra bater mais forte Soco combinado, é o seguinte, 90 minutos sem perder no pique Bola na trave, dá uma tremedinha, é estanteio, dá uma empinadinha, vai Volta, 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 esse jeito, vem E volta a rebola por baixo, volta a rebola por cima Faz o movimento, quica, quica, quicadinha Volta a rebola por baixo, volta a rebola por cima Faz o movimento, quica, quica, quicadinha Volta a rebola por baixo, volta a rebola por cima Faz o movimento, quica, quica Volta a rebola por baixo, volta a rebola por cima Faz o movimento, aí Atenção meninas, vou fazer diferente, viu É macio que tá tocando papai Joga, vai Olha o sucesso aí papai, é pra tocar no palio não Aquele jeito, meu parceiro, Ril累 E nesse jogo eu não vou tá sozinho, que eu vou chamar todos meus contatinhos Pra assistir lá do meu camarote, agora os lobos que é pra bater mais forte Só que o combinar é o seguinte, 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma trevidinha, é escanteio, dá uma empinadinha Volta, volta, sensualizando, vai, vai Volta a rebola por baixo, volta a rebola por cima, faz o movimento, fica, fica, fica adinha Volta a rebola por baixo, volta a rebola por cima, faz o movimento, fica quicadinha Volta a rebola por baixo, volta a rebola por cima, faz o movimento, fica quicadinha Atenção meninas, é o machinho que tá tacando viu É a pisadinha mais diferente se engana papai Quica, 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 quicadinha Quica, 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 que tá novinha Vai! Quica, 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 dinha É pra tocar no paredão Meu parceiro Zé Mix gravação gravando tudo Ápia, gravação Tartinha, C10, divulga aí Aquele jeito Tome pisadinha, tome pisadinha, tome pisadinha, hein papai Marlene Moda, a loja que me inveja, aquele jeito Tome pisadinha, papai, cheguei pra bocar no paredão, hein Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando toca os meus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela, já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela, já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela, já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela, papai É macio, sensação, hein Diferente não A diferença tá no swing, papai Joga, joga Mas tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toca os meus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela, já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela, já faz muito tempo Daquele jeito, machuca, machuca, fala Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela, papai É meu parceiro, o Guga Gás Se apaixona, coração Na pisadinha, viu LF Variedade Só é pisadinha aí, papai É macio, sensação, papai Pra bocado, paridão Ele é muito L E ela não dava atenção Pedi tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós de conversa Tô decidido, não é à toa Vai! E eu queria muito L E ela não dava atenção Pedi tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós de conversa Tô decidido, não é à toa Que eu me joguei numa dela Eu me joguei numa dela Joga papai Eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão Popozão no chão Popozão no chão Popozão no chão, papai Mas eu queria muito ela e ela não dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós de conversa Tô decidido, não é à toa que eu me joguei numa dela Queria muito ela e ela não dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós de conversa Tô decidido, não é à toa que eu me joguei numa dela Eu me joguei numa dela É o xandão Vai! Eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão e o popozão no chão Popozão no chão, popozão no chão Vai! E eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Machuca, papai Essa é a pisada mais diferente do swingado, viu? Vai segurando Bota pra tocar no carregão Cheguei mais uma vez, papai Isso é massinho, sensação Me diz aí por quanto tempo seu coração tá doendo Eu sei bem Essa saudade machuca, eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu Pela última palavra, seu amor sou eu Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando E a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando E a gente tá junto de novo Que pisadinha essa, papai! Meu parceiro Tiago Vendes Isso é massinho, sensação O nome dele é Zé Minha Esclavação, hein? Tá rompendo tudo Machuca, papai! Vem! Me diz aí por quanto tempo seu coração tá doendo Eu sei bem Essa saudade machuca, eu não aguento mais E todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu Pela última palavra, seu amor sou eu Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando E a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando E a gente tá junto de novo E a gente foi feito um pro outro E a gente foi feito um pro outro É macio, sensação, papai! O parceiro I é elétrica Se apaixona na pisadinha Essa é a pisada mais diferente Slingada de pilões de região É macio, sensação, papai! Eu prometi mas não te procurar Mas hoje não é meu dia de soja Achei sua foto no meu celular Eu te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O óculos não apaga A saudade da gente é amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Vai! Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eita, a pisadinha sem ser Vai segurando, papai! É macio, sensação Vem! Me prometi mas não te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Eu te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O óculos não apaga A saudade da gente Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Vai! Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Que pisadinha, papai! Isso é macio, sensação Bota pra tocar no paridão Mas ela gosta dos irmãos e dos camaradas Mas ela gosta dos irmãos e dos camaradas Senta pros maloca Joga pros quebrada Senta pros maloca Senta pros maloca Joga pros quebrada Senta pros maloca Joga pros quebrada Senta pros maloca Joga pros quebrada Senta pros quebrada E o parceiro E o parceiro ele é sal de moda Pra tocar no paridão Isso é macio, sensação Nome dele é Nibala Mas ela gosta dos irmão e dos camarada Mas ela gosta dos irmão e dos camarada Senta pros maloca Joga pros quebrada Senta pros maloca Vai! Joga pros quebrada Senta pros maloca Joga pros quebrada Senta, senta, senta Nega Tereza, nada nenhuma Que que a gente quer, quer surrar de bunda Nega Tereza, nada nenhuma Que que a gente quer Mas ela gosta dos irmão e dos camarada Mas ela gosta dos irmão e dos camarada Senta pros maloca, joga pros quebrada 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 Senta pros maloca, vai, vai, vai Olha aqui, senta pros maloca, joga pros quebrada Senta pros maloca, joga pros quebrada Senta pros maloca, joga pros quebrada Meu parceiro Neto, rei de Paraíba É macinho sensação É pra bocado paredão, papai Fala com tu, fala com tu, fala com tu É macinho sensação O nome dele é René Saldi Bota pra tocar no paredão Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas, você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano Desigrando mais ainda Vai, os perrequeteau, pra inveja e tchau Já foi, já foi, os perrequeteau, pra inveja e tchau Já foi, já foi, já foi Os perrequeteau, pra inveja e tchau Já foi, já foi Vai, vai Os perrequeteau, pra inveja e tchau Já foi É macio sensação, papai Pra tocar no paredão Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas, você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano Desigrando mais ainda Vai, os perrequeteau, pra inveja e tchau Já foi, já foi Os perrequeteau, pra inveja e tchau Já foi Vai, vai Os perrequeteau, pra inveja e tchau Já foi Já foi Vai, os perrequeteau, pra inveja e tchau Já foi Já foi Vai, vai É macio sensação É de paredão, desligado, hein Ouçam até baixinho assim, ó Os perrequeteau, pra inveja e tchau Já foi Já foi Vai Os perrequeteau, pra inveja e tchau Já foi Vai, vai Os perrequeteau, pra inveja e tchau Já foi Já foi Os perrequeteau, pra inveja e tchau Já fui, vai, vai, papai É macio a sensação Pra tocar no paredão Vai, vai É macio a sensação Domingo pro boy Volta pra tocar no paredão É macio, papai Tá sim, vaquinho Vai E uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta Que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta Mexe com a bunda lenta Que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta Vai, vai, vai Olha o movimento que ela faz Que a som dela não aguenta Ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Mexe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Mexe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Olha a pisadinha sem cheiro, sua engara É macio a sensação Volta pra tocar no paredão No paredão E uma mensagem dessa tá dizendo que inocenta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta Ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta Mexe com a bunda lenta Que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta Vai, vai Olha o movimento que ela faz Que as fã dela não aguenta Olha o movimento que ela faz Que as fã dela É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta Mexe com a bunda lenta Que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Mexe com a bunda lenta Vai, vai É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Mexe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Mexe com a bunda lenta, papai Volta pra tocar no paredão No paredão é nossa sensação Daquele jeito Tome pisadinha Machuca papai, chama assim hein Z-Mix gravação Bora pisadinha aí papai, vai tocar no paredão Machuca papai Nome de Lerê, saúde Alô Verônica Me apaixona coleção na pisadinha Vá Chegou parando tudo, quem é essa mulher com esse rosto lindo Usando esse boné, já foi me interrompendo Mas ele me deu tela, me mandando eu sair E esse boi é dela, peraí Ela quem vai derrubar, não tô acreditando Vou me apaixonar Vai Já não baixava ser morena, ainda tinha que ser vaqueta Tá se achando mesmo Ele tá chegando na balada, derrubar o bolho no chão Tô louco pra dizer Já não baixava ser morena, ainda tinha que ser vaqueta Tá se achando mesmo Ele tá chegando na balada, derrubar o bolho no chão Tô louco pra dizer, derruba mais sim sensação Machuca papai, a pisadinha mais gostosa hein Ela viu suas vaqueta E pisadinha é essa rapaz A diferença tá no suígo viu É macio sensação rapaz Chegou parando tudo, quem é essa mulher com esse rosto lindo Usando esse boné, já foi me interrompendo Mas ele me deu tela E mandando eu sair E esse boi é dela, peraí Ela quem vai derrubar, não tô acreditando Vou me apaixonar Vai Já não baixava ser morena, ainda tinha que ser vaqueta Tá se achando mesmo Ele tá chegando na balada, derrubar o bolho no chão Tô louco pra dizer, derruba eu Já não baixava ser morena, ainda tinha que ser vaqueta Tá se achando mesmo Vai chegando na balada, derrubar o bolho no chão Tô louco pra dizer, derruba eu Eita papai Se apaixona na pisadinha É macio sensação É filho de ambiente e o vício brilhante Chegou macio papai Mais uma vez Pra focar no paredão Meu parceiro diz é mostrado Vai, vai Assim ó Me enganei, mas é isso mesmo Pensei que era amor verdadeiro Viajei na flor e era espinho Fiquei daquele modelinho Achou que eu ia ficar chorando Me passando, me ligando, morrendo de vontade Ah, pois é grave Ninguém nunca morreu de saudade Palmas pra você Que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Serve pra você Como diversão Mas valeu aí parceira Tem nenhuma não Palmas pra você Que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Serve pra você Como diversão Mas valeu aí parceira Tem nenhuma não Machuca papai É macio sensação da pisadinha Ei, pisadinha diferente Me enganei Me enganei Se é isso mesmo Pensei que era amor verdadeiro Viajei na flor e era espinho Fiquei daquele modelinho Achou que eu ia ficar chorando Me passando, me ligando, morrendo de vontade Ah, pois é grave Ninguém nunca morreu de saudade Palmas pra você Que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Serve pra você Como diversão Mas valeu aí parceira Tem nenhuma não Palmas pra você Que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Serve pra você Como diversão Mas valeu aí parceira Tem nenhuma não Palmas pra você Que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Serve pra você Como diversão Mas valeu aí parceira Tem nenhuma não Palmas pra você Que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Serve pra você Como diversão Mas valeu aí parceira Tem nenhuma não É macio sensação papai Alô Marcelo Daquele jeito Jovem pisadinho Esse é macio Joga na pegada Que ela vai Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta Aí já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Durme de coxinha Nem pisar e fecha Deus me livre Mas quem me dera Poste a foto juntos Conta que já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você quiser Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você quiser Se eu apaixone Na pisadinha Vai 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 matar papai Isso é macio aí Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta Aí já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Durme de coxinha Nem pisar e fecha Deus me livre Mas quem me dera Poste a foto juntos Conta que já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Mulher Machuca na pegada O nome dele é Zé Mix Gravações As meu gravações gravando tudo Chegou macio papai E a pesadinha romântica Machuca Paraná Tem brinquedos espalhados pela casa toda E as paredes rasgadas com um gel de cheiro Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Como sorriso banguela eu não quero mais nada Vai Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Se apaixona papai na pesadinha Meu parceiro tatinha cedeis Divulga aí É macio sensação Tem brinquedos espalhados pela casa toda E as paredes rasgadas com um gel de cheiro Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Uma mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com o sorriso banguela eu não quero mais nada Vai Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha É macio sensação É macio sensação Se apaixona coração É macio sensação É macio sensação Chegou macio papai É macio sensação É macio sensação Eu vou buscar no sonho Eu vou buscar no sonho Estou nas mãos de Deus Se cuide a minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Nada de tristeza Saudade é saudade Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha vida Eu sou todo seu Eu vou buscar no sonho Estou nas mãos de Deus Se cuide a minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Se apaixona papai Capizadeira É macio sensação O nome dele é Zé Mix Gravação gravando tudo Chegou o macio na pisadinha romana A hora de se apaixonar agora É macio sensação Vem Botei a melhor roupa Pra esconder os meus efeitos Exageri no perfume Pra te impressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas o coração gritou Por cima Vá na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo que pra isso Eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo que pra isso Eu tenho dom E daí E daí Esse é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo Pronto E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas o coração gritou Por cima E vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo que pra isso Eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo que pra isso Eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo que pra isso Eu tenho o dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e canto Hoje eu te beijo e canto Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Pé para o médio, bota pra atorar Porque na sexta a peça é open bar Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Pé para o médio, bota pra atorar Porque na sexta a peça é open bar Já convidei a Aniela Rafaela E vamos todo mundo, vamos curtir a peça A banda é boa e não tem hora pra acabar Eu sou advogado caso os homens embasarem Já convidei a Aniela Rafaela E vamos todo mundo, vamos curtir a peça A banda é boa e não tem hora pra acabar Isso é macio caso os homens embasarem Na tecidinha, vai Na tecidinha ela vai quicar Na tecidinha ela vai quicar Na tecidinha ela vai quicar Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Pé para o médio, bota pra atorar Porque na sexta a peça é open bar Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Pé para o médio, bota pra atorar Porque na sexta a peça é open bar Já convidei a Aniela Rafaela E vamos todo mundo, vamos curtir a peça E a banda é boa e não tem hora pra acabar Isso é macio caso os homens embasarem Já convidei a Aniela Rafaela E vamos todo mundo, vamos curtir a peça E a banda é boa e não tem hora pra acabar É macio caso os homens embasarem La, 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 na decidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem Na descidinha a novinha vai quitar Quica, 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 quica sem parar Na descidinha ela vai, ela vai quitar Ela vai quitar sem parar Tá quente, vai! Topizadinha, topizadinha O nome dele é Januí Alves Bota pra tocar no paredão Parceiro Neto, rei de Paraíba É o macio, sensação, papai É a porrada de som